Rapaziada, queria que alguém pudesse ter filmado pra gente a engenharia que a gente fez pra conseguir agachar aqui e gravar. Fora agradecer ao Allianz Parque por ter passado a gente exclusivamente pra nossa gravação. Mas é isso, acabou agora a poupa aí, Palmeiras e Guarali, vitória por 2x0. Palmeiras com time alternativo, a gente já sabe as dificuldades que esse time tem de entrosamento, pra atacar e tudo mais. Mas nunca são jogos muito bons no time alternativo, né? Inclusive o primeiro tempo eu achei ele bem chulezinho, foi bem devagar, mas conseguiu chegar o gol no pênalti em cima do Mike, né? Em cima do Mike. Em cima do Mike foi bem batido pelo Scarpa. Mas não sei, cara, eu achei o primeiro tempo aquela coisa, um jogadorzinho, né? O primeiro tempo foi bem devagarinho, né? E o segundo tempo aí com as substituições parece que o Palmeiras não morou. Eu achei que o nosso problema no primeiro tempo foi o posicionamento do Scarpa, porque o Palmeiras entrou com o Giovani, que eu achei legal. O Giovani fez um bom jogo quando esteve em campo. Então o Giovani de um lado, o Verão do outro. E o Scarpa, que deveria ocupar, imagino eu, o meio, tava aberto na esquerda. Então às vezes o Verão caía pelo meio, mas sem função de criação. E aí eu achei que o time ficou muito espaçado e sem alguém de fato pra criar o jogo. E aí é o que vocês falaram. Segundo tempo, eu já achei o Palmeiras naturalmente melhor, marcando em cima, ganhando bola no campo de ataque. E as mudanças melhoraram pra caramba, o que o do jogou não tá esquecendo. E tanto que o lance do pênalti foi exatamente o momento que o Scarpa vai pro meio, ele faz a jogada e acha o Mike entrando na lateral. Então eu também acho que é um desperdício ter o Scarpa jogando aberto pela ponta. Sem que o Palmeiras não tinha nenhum meio de criação. Que era o atueste, enfim, o Scarpa tem a qualidade pra jogar no meio. O primeiro tempo realmente foi abaixo. O segundo tempo o Palmeiras melhorou, entrou mais intenso. Mas cara, vamos concordar, perdemos gol demais, cara. Nossa, perdeu muito gol no gol. Assim, num jogo como esse não fez falta, mas se pega um jogo que realmente é o jogo mais difícil, pode fazer falta. Então, cara, tem que melhorar essa... O Palmeiras ataca muito pelas poucas, falta ali no atacante ali pra chegar e trocar. O Navarro ainda tá com uma pressão, realmente parece que ele tem que se vencer, cara. Ele tá tudo errado. Agora não tá entrando, né? Mas enfim, cara, o jogo não foi ruim. A hora que Dudu entrou, o Veiga entrou, aí muda completamente o jogo. O Wesley perdeu um gol ali pra chegar... Debaixo do gol, né? Debaixo do gol. Mas tá bom, cara, tá bom. O Paulista é pra isso, é usar como laboratório, testar mais o Giovanni, colocar a molecada que veio da base, o Garcia. Cara, colocar essa molecada... O Giovanni também, é o Giovanni que você falou. É, o Dudu, pra mim, ele é muito diferente, cara. Impressionante. Se você acompanhar o Dudu, se você isolar um pouco o jogo e acompanhar o Dudu, a movimentação dele, sem bola, o que ele faz com a bola. É um cara que raramente perde. Todas que ele vai pra cima, ele passa. Ele é muito diferente, cara. Se a gente tivesse um outro Dudu do outro lado e um centroavante melhor, o Palmeiras... O nosso ataque seria muito mais produtivo. Mas, ô, antes de fechar aí essa análise rápida, eu queria destacar um jogador que eu acho que tá muito, muito bem. Jailson. Que foi uma baita contratação, que é o Jailson, cara. Jailson tá bem demais. Tem que tirar o Chabéu pro que ele tá jogando e pra contratação que foi feita, porque foi realmente um achado no mercado. Eu já nem lembrava mais do Jailson, já nem sabia onde ele tava. No Grêmio, eu lembro do Grêmio, que tinha ido muito bem. Depois, o Palmeiras foi buscar aí. Eu acho que foi uma contratação que a gente tem que aplaudir. Marca muito. Ele tá jogando muito bem. Tem um bom passe também, é... Parece bem na frente também, né? Ele quase fez um gol ali de fora da área. Teve um de fora da área e teve o cabeceiro, que pegou no pé da trave. Mas, ó, os caras são viciados no trabalho. Acabou o jogo, é... Meterem aqui o time titular, reserva, tão treinando. Cara, isso aí é trabalho. A gente tá colhendo frutos porque o elenco tá fechado, tá? Cara, os caras trabalham muito, não tem que parar. E agora eu vou pegar aqui o celular que eu vou tentar invadir o campo e mandar um salve pro Lomba. Vou abraçar o Lomba. Falamos. Falamos.